Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto e da sua professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues ao seu professor assim que voltarmos à escola para validar os seus estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI Ler e Escrever e o seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Não se preocupe caso a gente pule alguma atividade, certamente nós realizaremos depois. Continue com a rotina que você estabeleceu e sempre que possível realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando, sentindo, fazendo de repente um diário. Pesquise sobre os assuntos que você ficou curioso e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se bem, as orientações, os componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim, poderá manter um bom ritmo de estudos. Primeira atividade. Vamos começar com uma atividade de leitura, da página 140 do nosso livro do Ler e Escrever. Lá, existe uma indicação para que a professora faça uma leitura em voz alta. Então, para essa leitura, eu escolhi um poema da Ruth Rocha. Ruth Rocha nasceu em 2 de março de 1931 em São Paulo, formada em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ruth Rocha diz num dos seus belos poemas, Toda criança do mundo mora no meu coração. Ruth Rocha é uma escritora muito conhecida e já escreveu diversos livros para crianças. Agora, vamos lá. Eu vou ler o poema Pessoas São Diferentes. Pessoas São Diferentes. Ruth Rocha São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de dentes. Uma delas usa óculos e a outra usa lentes. Uma gosta de gelados, a outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos, a outra corta eles rentes. Não queira que sejam iguais. Aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. E aí? Gostaram desse poema? Já conheciam? É bem verdade que somos todos diferentes, não é mesmo? Por isso, é preciso tratar todos muito bem e com respeito. Então, vamos continuar nossa atividade abrindo o seu livro na página 149. Vamos retomar o projeto Cantiga. Nossa lista de cantigas aumentou com as cantigas de Ninar, lembra? Hoje, vamos acrescentar mais algumas a essa lista. Vamos ler juntos nossa lista de cantigas? Em vermelho estão as músicas novas que vamos cantar hoje. Lista de cantigas. Lista de cantigas. Ciranda cirandinha, adonaranha, caranguejo, avi uma barata, peixe vivo, borboletinha, rosa juvenil, marcha soldado, capelinha de melão, atirei o pau no gato. Se essa rua fosse minha, brilha, brilha estrelinha, boi da cara preta, dorme menina, sapo cururu, a canoa virou, a barata. Pegue seu caderno, coloque a data de hoje e vamos escrever nossa lista com as novas cantigas que estamos conhecendo e estudando. Se por acaso você não conseguiu registrar a lista toda, peça para um adulto voltar um pouquinho o vídeo e pausá-lo bem na imagem da lista para que você possa copiá-la com calma. Segunda atividade. Atividade 3A. Escrita de título de cantiga. Página 149. Acompanhe comigo a leitura da cantiga que está na atividade 3A. Vamos lá? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Você já conhece essa cantiga? Já cantou alguma vez aí na sua casa ou na escola com a professora e os seus amigos? Consegue localizar o nome dela na nossa lista de cantigas? Tente encontrar o nome da cantiga em nossa lista. Veja aí no seu caderno se escreveu. Consegue encontrar o título dessa cantiga? Eu vou te dar um tempinho. Olhe bem a lista. A nossa atividade para essa cantiga é o seguinte. Escrever um novo título para ela. É isso mesmo que você entendeu. Um título diferente que você vai criar. Se precisar de ajuda para pensar em um novo título, chame alguém da sua casa para fazer isso com você. Vamos escrever o título nessa linha que está acima da cantiga. Depois de escrever, leia com atenção e corrija se necessário. Agora vamos copiar em seu caderno o novo título que você escreveu para a cantiga e também aproveite para copiar a cantiga toda. Em seguida, faça uma linda ilustração. Lembre-se que a ilustração é um desenho que precisa combinar com a letra da música. Essa será uma das cantigas do livro que você fará com a sua professora e a sua turma quando as aulas retornarem. Vamos ler a letra da cantiga Sapo Cururu? Vamos lá! Sapo Cururu Agora vamos ler novamente a letra da cantiga e identificar as palavras que estão faltando. Observe como faltam algumas palavras. Sapo Cururu Sapo da do quando canta O é que está com A do sapo deve estar lá dentro fazendo O maninha para o... Vou ditar para você as palavras faltantes e deverá colocar cada uma das palavras nos espaços vazios. Preste atenção para colocar a palavra no lugar correto para que a cantiga fique perfeita para cantarmos. Se você precisar, você pode voltar um pouquinho. O vídeo, pausá-lo, ler a lista das palavras com calma e aí então colocá-las no lugar correto da cantiga. Não precisa fazer correndo. Tudo bem, é só voltar um pouquinho e pausar. Combinado? Vamos agora realizar a leitura da cantiga Sapo Cururu completa e verificar se não esquecemos nenhuma palavrinha. Sapo Cururu Sapo Cururu Sapo Cururu da beira do rio Quando o sapo canta, ó maninha, é que está com frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinha, ó maninha, para o casamento Muito bem, copie em seu caderno a cantiga Sapo Cururu completa e em seguida faça uma linda ilustração. Lembre-se que a ilustração é um desenho que precisa combinar com a letra da música. Essa também será uma das cantigas do livro que você fará com a sua professora e a sua turma quando as aulas retornarem. Quarta atividade, atividade 3C Substituição de nomes que aparecem na cantiga Página 150 Vamos cantar a cantiga A Canoa Virou E escrever o nome de alguém da família nas lacunas Esta será mais uma cantiga do livro que você montará na escola com a professora Nas linhas azuis, você irá completar com o nome de algum familiar para que possa cantar a cantiga da forma completa Eu vou completar com o nome da professora que trabalha aqui comigo, a Ana Mas antes, fique atento em sua escolha Se for completar na primeira linha da cantiga com o nome próprio feminino, é adequado usar o DA E se for completar com o nome próprio masculino, é adequado que use o DO Vou dar um exemplo Foi por causa da Ana que não soube remar Ou Foi por causa do Luiz que não soube remar Na segunda linha, você irá completar da mesma forma Porém, você utilizará A para o nome feminino ou O para o nome masculino Eu vou te explicar Eu tirava a Ana do fundo do mar Ou Eu tirava o Luiz do fundo do mar Então, a cantiga ficará assim A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Ana que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Ana do fundo do mar Viu como fica bacana? Você pode substituir por outros nomes de pessoas aí da sua casa Ou até de colegas da sala que você se lembrar E aí poderá cantar quantas vezes quiser Quinta atividade Atividade 3D Eu tenho certeza que todos vocês que estão acompanhando nossas aulas Já conhecem e sabem muito bem cantar essa cantiga Vamos agora pensar em como escrever uma outra versão para essa música? Eu fiz uma na minha casa E eu vou mostrar aqui para vocês agora A barata A barata diz que vai viajar de avião É mentira da barata Ela vai de caminhão Ha, 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 ho, ho, ho Ela vai de caminhão Agora é com você Se precisar, peça ajuda de alguém da sua casa E façam juntos a versão da cantiga Depois, escreva na página 151 E leia com atenção para conferir se está tudo certinho Chegamos ao fim do nosso projeto Cantigas As etapas 4 e 5 das páginas 152 e 153 do livro Serão realizadas lá na escola Com a professora e toda a sua turma Para montar o livro A professora utilizará essas atividades Que você realizou e registrou aí no seu caderno Portanto, guarde tudo com muito cuidado E com essa atividade, encerramos a semana Lembre-se, se tiver alguma dúvida Peça para um adulto entrar em contato com o professor de plantão Pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola Ou ainda pelo e-mail Parafazeremcasa.se-pmc.com.br Tire fotos das suas atividades E poste nas redes sociais Utilizando a hashtag Sou aluno de Mogi Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das suas atividades Mas, se caso perderem alguma aula Ou esqueceram de assistir de alguma semana Não se preocupe Porque elas continuarão disponíveis na página do Facebook Ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes Dessa forma, você pode assistir as videoaulas Quantas vezes quiser e achar necessário Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados Acesse www.simulados.se-pmc.com.br E entre com o seu R.A. e a data de nascimento Aproveite também para aprender inglês junto comigo Acesse www.migo.se-pmc.com.br E comece a jogar Você também acessa com o seu R.A. e a data de nascimento Acesse www.simulados.se-m.c.com.br Acesse www.simulados.se-m.c.com.br